Bem, a aula hoje é sobre emagrecimento no inverno. O doutor Lucas Pencho dando uma dica, ele vai explicar, porque no inverno você gasta mais caloria para queimar, não é isso Marcelo? Para aquecer, mas você armazena mais, porque você come mais, dorme mais, namora mais, lê mais, tem mais preguiça, mas ele que vai dar. Lembrando que ele é médio graduado em Nutrologia e Medicina Esportiva e está sempre aqui dando uma dica para você e essa é mais do que oportuna. Vai lá Lucas, manda para mim aqui, eu já estou engordando aqui, manda rapidinho, vai lá, vai lá, anota aí gente. Olá Paulo, tudo bom? Aproveitando esse clima gostoso de frio, vamos falar hoje um pouco sobre o ganho de peso no inverno. Por que algumas pessoas tendem a ganhar peso ao invés de emagrecer? Justamente nesse período que é o melhor momento para estar realizando a dieta. Para manter esse corpo aquecido, a gente tende a queimar gordura, a gente produz energia através da queima de gordura. E muitas vezes com a queda da temperatura corporal, o corpo da gente precisa retirar energia de alguma outra fonte. Por esse motivo a gente tem um grande desejo por alimentos hipercalóricos, alimentos que vão lhe garantir energia de maneira imediata, como os açúcares, os doces, os chocolates e principalmente as massas. Por esse motivo a gente tende a ingerir diariamente e frequentemente grandes porções a fim de fornecer energia para o corpo. Aí está grande erro, a gente poderia fracionar mais as refeições colocando, por exemplo, intervalos a cada duas horas e trocar os alimentos hipercalóricos por refeições mais saudáveis, ingerindo frutas, fibras e aumentando até mesmo a quantidade de água. A prática de atividade física está indicada e deve ser realizada preferencialmente pela manhã. Caso contrário, com o passar do dia a temperatura vai cair e a gente vai tentar burlar ou encontrar qualquer outra justificativa para não estar realizando atividade física. Escolha o seu caminho e aproveite, porque este é o melhor momento para a gente estar perdendo peso. Um abraço! Sacou aí a dica do Dr. Lucas Peixe? Bem, consulte ele ou consulte um profissional antes de se enveredar por qualquer caminho. Boa dica hoje, bom emagrecimento futuro aí e estou nessa, viu Lucas? E aí E aí